A Banda Agra, obrigado, boa noite! Segurou o Brasil a bota. E aí? Você achou aí? É, tem que tomar cuidado. É, tem que tomar cuidado. A Banda Agra, obrigado, boa noite! E aí, Felicia! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? 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 E não me sento no céu I'm up to the world ever Yeah, I'm up to the world Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.